O local era para ser o refúgio de quem precisa da chamada proteção social básica. Era na sede do Centro de Referência em Assistência Social do Morada do Sol 1 que os moradores faziam um cadastro único para inclusão em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, além de outros serviços para famílias em situação grave de desproteção, como deficientes e idosos. Só que o local está assim, abandonado, esquecido. A gente pediu para o morador abrir para a gente ver como está a situação, o que a gente vê de começo é o mato alto. O mato alto, o abandono, a parte de dentro está só o lixo também, as pessoas que vêm aqui. Entrando aqui também, algumas lâmpadas que não se sabe se funcionam, já foram tiradas também. A fiação está fora do lugar. Entrando aqui nessa parte do CRAS, a gente vê a bagunça, a baderna que está aqui dentro, quantidade de livros espalhados, quantidade de papel jogado no chão. Com o abandono do local, o CRAS virou referência em outra coisa, uso de drogas. Diante da insegurança, o morador decidiu fechar o local concorrente e cadeado. Por medo de retaliação, ele não quis se identificar. Tomamos essa iniciativa aí, fizemos isso aí, porque era de madrugada aí, só usuário de droga aí. Aí metemos o cadeado aí, aí normalizou um pouco. Diminuiu? Diminuiu. Carregaram tudo também, né? Ah, levaram tudo, fio, cobre, tudo isso aí, lâmpada, quebraram tudo. Quem mora na área está revoltado com o fim das atividades no local e diz que quando é preciso de algum serviço oferecido pelo órgão, tem que ir no Morada do Sol 2, para onde foram transferidas as atividades do local. O seu Francisco lembra que participou da construção do prédio e lamenta a desativação do centro de referência. É lamentável, né? Ver uma obra tão bem feita, bonita como essa aqui e eu trabalhei nela do começo, quase que até o fim, entendeu? Ela foi muito bem feita, sabe? E para fins de atender a todo mundo, sabe? Para hoje ver o caos se instalando aqui dentro, é no mínimo lamentável.